Valeu abraço, raspa de cunho, pulsa de chapa de cuscuz, misteriado, é o do Jesus. Salve, salve rapaziada, através desse vídeo aqui, quero desejar um bom jogo a vocês, que Deus possa abençoar. Salve, salve. 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 Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. A bola é fechada! A CIDADE NO BRASIL 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 é saber que tem uma grande equipe ali e a gente tem que ser fudido sem a bola e com a bola isso é ter humildade reconhecer o valor da equipe aniversária e saber que a gente vai jogar pra caralho sem bola e com bola tá tendo muita ajuda aqui comemorando as pessoas e com outras obrigado Música Música Marcos, você é o exemplo você é o exemplo com todas as formas que você tem aqui no fundo você não deve trabalhar nunca teve ninguém, nunca, nunca você sempre foi o exemplo pra todos nós você sempre trabalhou e hoje, rapaziada, vamos correr um que eu vou, um que eu vou até o final eu não aceito sair daqui eu sei esse tipo eu não aceito com tudo que a gente já passou aqui com tudo que nós já conquistamos aqui dentro hoje, aqui dentro de casa, é pau nos caras vamos caras é pau nos caras, vamos que vamos mas sempre na história de Davi quando ele derruba a Golias ali a história não acabou a história se acaba quando ele mata me arranca a cabeça foi assim que terminou a história de Davi contra a Corrida pra não ter ele vamos matar pra não ter outro jogo vamos matar pra não ter outro jogo vamos ganhar queria que todo mundo ficasse assim, ó eu vou escolher um da comissão técnica Romilu por favor, se eu ficar fora, fora e os outros restantes ficarem aqui fechado fecha mesmo, fecha mesmo fecha mesmo fecha mesmo Romilu vai representar toda a negatividade com todo respeito a palavra e ele vai tentar entrar aqui na mente de vocês eu tô representando a mente pode vir, Romilu, onde tem os jogadores é melhor, onde tá o jogador pode entrar pode vir, faz força faz força aí tá a negatividade aí tá os caras que tão tentando passar por nós aí talvez o campeonato, pô aí talvez o campeonato das palavras negativas brigadão passou? não não passa, irmão sabe por quê? porque a gente tá junto é o elo de três dobras, irmão não passa quando a gente tá determinado por um só objetivo os caras não passam quando a gente tá lutando pelos nossos familiares os caras não pensem em nós, irmão porque a gente tá tudo de nós, velho com tudo que tu passou, cara você não quer voltar por onde você veio vocês querem ir mais além, cara e esse é o dia, rapaziada esse é o dia vai vencer no céu, sempre ficado serem os vossos vem a nossa voz e vem sem a pena com a vontade assim na terra como o céu o povo nos caras é doido vem a nossa bênção assim como nós precisamos a direção de luz não deixem de cavitação vai dar jovem amém 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 Boa! 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 Vamos retroceder! Boa! Boa! Fizão! Fizão, rapaziada! Vamos matar os caras! Vamos aí, vamos aí! Fechou, fechou, fechou! Fizão, fechou! Fizão! Firme, firme, porra! Vamos! Um, dois, três, três! Um, dois, três, três! Fizão, abençoe! Vamos! Fizão, b terra! Fizão, b terra! Fizão, b terra! Fizão, cabra! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tem ser voltado E ter saído com esse título aqui honrando A torcida do ABC Foi o que eu sempre fiz como jogador e tô fazendo isso como comissão tega Graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu esse título Neto que é muito importante dessa frasqueira toda aí do Rio Grande do Norte que é hoje é e aí Vai estar feliz demais comemorando esse título invicto depois de muitos e muitos anos E poder relembrar um pouco do que era o Romil do capitão Né Porque o time não podemos negar não vinha bem no primeiro tempo foi preciso dar aquela chamada dos tempos que você vestia o manto sagrado para levantar a galera e a reviravolta no segundo tempo. É, eu vi que o time estava mal no primeiro tempo, né? Estava sendo envolvido pelo América e fui falar a eles que a BC e a América não é desse jeito. Eu não tinha ninguém mais que jogou a BC e a América como eu aqui. E cinco títulos. E não era desse jeito que se jogava. A BC e a América é clássico e tem que dar o sangue, meu amigo. Dar o sangue. E foi isso que eles fizeram no segundo tempo. Deram o sangue à vida e a gente conseguiu um resultado positivo e conseguiu sair com esse título inélito. Parabéns. Obrigado e está todo parabéns a todos nós. Paulo, primeiramente parabéns e o Paulo Sérgio mostra que é o homem das decisões. Você chegou na reta final do primeiro turno, fez o gol que garantiu o título. Hoje, novamente, decisão do segundo turno, você marca título especial. Feliz, né? Será que eu estou predestinado? Brincadeira. É feliz, cara. Demais. É um momento especial na minha vida, na minha carreira. Muita gratidão pelo ABC, pelos torcedores, todo o staff, vocês. É uma parcela muito grande e é um título nosso, né? Para coroar essa equipe, esse staff. A gente sabe da luta que foi, né? Desde a montagem do elenco. Eu cheguei um pouco depois ainda na final do primeiro turno, mas a gente vai conversando e a gente vai vendo. Mesmo com algumas dificuldades, a gente vai. E o ABC é isso, cara. O ABC é o povo. Então, assim, é um momento que vai ficar eternizado na minha memória, no meu coração. É a vitória de todos. É um título inédito. E, graças a Deus, é tudo certo, né? O objetivo é alcançado. Campeões. Feliz por ter, mais uma vez, ter feito o gol contra o rival. É comemorar. comemorar. Mas a gente sabe que tem que ter responsabilidade. O futebol tem que estar aprovando a cada dia e o objetivo é o maior acesso. E eu tenho certeza que o ABC vai com tudo para cima desse acesso aí. Jair, campeão, artilheiro, equipe, título conquistado de forma irreparável. Especial com o título. Sem dúvida. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Feliz com o título, que é o mais importante. Feliz também com a artilharia. batalhei bastante para isso. Entreguei na mão de Deus. Minha família me ajudou bastante. Então, agora é só comemorar e falar que aqui em Natal o coco é seco. E agora, né? Hoje, dia de comemorar, mais pela frente vem uma Série D aí. Foco total. Esse que é o principal objetivo do clube no ano, que é retornar para a Série C. Sim, com certeza. Agora é comemorar hoje, mas amanhã a gente já tem que virar a página, focar na Série D. O objetivo nosso, o maior objetivo do ano, que é subir para a Série C. Tenho certeza que se esse elenco continuar nessa pegada, nessa humildade, colocando Deus na frente, a gente vai conseguir o maior objetivo, que é o acesso para a Série C. Parabéns. Obrigado. Coco é seco. Hugo, acredito que uma conquista é bastante especial para você. Assumiu essa missão ainda lá atrás, em novembro, na montagem, no torcedor de ar. Você, sem experiência, vamos dizer assim, no futebol, abraçou essa causa como torcedor, de ajudar o clube, montou sua equipe de trabalho, se fechou e hoje comemora um título invicto, algo que não acontecia há tanto tempo para o futebol potiguar. É verdade, Léo. Só agradecer a Deus, primeiro momento, agradecer a Deus a oportunidade de ter conquistado esse título, agradecer ao ex-presidente Fernando Soassuna pelo convite na época e atualmente o presidente Bira por ter me mantido no cargo, apesar de todas as dificuldades, todas as pressões, a gente se manteve firme e agradecer também ao professor Diá e ao grupo de jogadores, que me abraçaram de uma forma muito legal. Nos fechamos para conquistar esse objetivo e agora é comemorar, comemorar esse título, mas já pensando na Série D, um campeonato que é o nosso grande objetivo, é a Série D, e a gente vai em busca dele. E um êxito muito grande porque todos sabem da dificuldade financeira que a ABC passa. Tinha essa missão de conseguir montar um time com um valor financeiro baixo, mais competitivo, e isso vocês fizeram com bastante êxito. É verdade, Léo. É um critério muito grande que a gente tem para contratar aqui, não só o professor Diá, mas minha equipe de trabalho. A gente montou uma equipe de três pessoas que me ajudam além de mim, o Erdi, o Carlos Cabelo e o Berg, que são pessoas que estão no dia a dia comigo. Então, toda contratação que vem para a ABC, a gente procura saber informações, pesquisa, conversa com dois treinadores, às vezes até com torcedor do clube e a gente pergunta informação para não errar. Eu creio que o aproveitamento em contratações foi bem proveitoso. Erramos pouco, nosso grupo é em chute e é isso que a gente quer agora, manter para a Série D as contratações pontuais visando o título da Série D. Exatamente isso. O momento é de euforia, de comemoração, mas acredito que de trabalho. Daqui a praticamente dez dias já tem a estreia na Série D, aquele que é o principal objetivo do clube no ano e você já está focado nisso também. É verdade, Léo. A gente tem que estar toda hora trabalhando e pensando na frente, né? Então, a gente vai perder alguns jogadores, infelizmente, mas a gente tem que estar focado. A gente já tem uma linha de pensamento, o professor Diá já nos passou alguns nomes, a gente tem outros nomes, então a gente vai em busca desses nomes para que a gente possa montar a mesma equipe, com a mesma pegada, com a mesma competitividade dessa que está no estadual agora. Parabéns. Valeu, Léo. Obrigado. Professor, acredito que um título bastante especial para você, não só pela forma que foi, mas eu lembro bem que na sua chegada, na sua primeira coletiva, você falou que estaria realizando o sonho do seu pai, né? De hoje estar comandando a ABC. E nessa jornada, até o título, você pôr trabalhar com o seu filho também. Tudo isso coroa essa bela conquista. É verdade. Primeiro eu quero agradecer a Deus e rever suas palavras. Eu falava isso e estou realizando esse sonho, né? Sei que ele está no céu e está feliz, né? Meu pai que torcia por mim, em 96, que ele veio a falecer, eu estava entrando no ABC e ele disse, agora eu morro, estou realizado. Isso para mim foi gratificante, eu rezei bastante ontem. Quero agradecer a Deus, agradecer àqueles que me deram a oportunidade, na pessoa de Fernando Suassuna, na própria Floresta de Menezes, que postaram, mesmo chegando com índice de rejeição. Esse grupo de jogadores maravilhosos, que assimilaram bem aquilo que a gente pedia. A minha comissão técnica, porque ninguém faz nada sozinho, no Romildo, no Tostão, que eu resgatei, que veio da base, no Venâncio, no Vitor Barros, no Ricardo, o grande fisiologista, em todos que fazem o ABC, o departamento médico, vocês da comunicação, está todos de parabéns. Ninguém ganha nada sozinho, nem ninguém perde sozinho. Então, estou muito feliz e mais uma vez, meu Deus, você foi generoso comigo. Eu, ao longo da minha carreira, talvez, a primeira competição disputando no Rio Grande do Norte, sagras, campeão, ao lado do meu grupo, invicto. Isso para mim é muito gratificante. O que é 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 o que Obrigado.